Miaaaaaaau Filadélfia, 25 de novembro de Filadélfia Você está dando, eles querem ação Você está lutando feito idiota, quer um conselho? Não Você quer um conselho? Não Você quer um conselho? Não Mexa-se mais, meu prão Agora eu tô a fim de relaxar Ê caralho Muito bem Muito bem Surtentes no argesse no comissário Po Toda noções destorbo-dorax É como você Ei, ei, vem cá, tá indo pra onde? Vem cá, tá indo aonde? Cala a boa, cara, escuta, cadê o baiano? Eu não sei dele não Cadê o baiano? Cadê o baiano? Fala Ei, Roque, soube que você foi muito bem ontem à noite É, devia ter me visto Não acha que deve descansar um pouco? Não, minhas costas estão machucadas Suas costas? Minhas costas estão machucadas Você tá surdo? Suas costas? Você tá surdo? Não, sou burro Abre, porra Escuta, você tem namorado? Não, claro que não tem namorado Sabe por quê? Por quê? Não tem namorado Se você anda com gente boa, você tem amigo imbecil Se você anda com gente esperta, você tem amigo imbecil Se você anda com gente esperta, você tem amigo imbecil Se você anda com imbecil, tem amigo imbecil Você é matemática pura, minha filha Hein? Ah O que é que você quer exatamente, Apolo? Isso é o que eu procuro O garanhão O nhanhão italiano Rock Balboa Nhanhão italiano Rock Balboa 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 Olha o nome, cara O nhanhão italiano Ele tem um cu firme Eu não quero meta com gente assim Eles fazem um surpreme Nada eu derrubo Em três assassinos Vocês aí Ah Estamos fechados Quê? Estamos fechados Quê? Dizem que estamos fechados Quê? Dizem que estamos fechados Ah Vou lhe dizer qual é o problema Eu tenho uma pata do sul O que é pata do sul? Comi seu cu Quero que meu irmão saiba onde eu estou Pode estar preocupado Pois eu vou chamar seu irmão se o problema é esse A pali Comi